Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O índice de otimismo do comércio se manteve neste início de ano. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Paulo La Sálvia. Olá Paulo, boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, na verdade o índice de confiança do empresário do comércio teve um leve aumento em janeiro deste ano em relação a dezembro do ano passado. Este dado foi apurado neste mês pela Confederação Nacional do Comércio e o aumento foi de 1,1%. Com este aumento, o índice de confiança do empresário do comércio está no patamar de 110,1 pontos. Já em relação a janeiro de 2017, o aumento no índice de confiança foi bem maior, de 15%. Segundo a CNC, este aumento no índice de confiança se deve a alguns fatores, como, por exemplo, as melhorias na economia e no mercado de trabalho e as baixas taxas de juros e inflação observadas no decorrer de 2017. Os empresários do setor do comércio também responderam perguntas à CNC neste mês que dizem respeito às previsões em relação à economia, ao setor e à empresa em 2018. Em relação à economia, a expectativa é que ela esteja 64% melhor em 2018 do que em relação a 2017. Em relação ao setor, o comércio 43% melhor, em relação à empresa 37% melhor. A Confederação Nacional do Comércio também está consolidando os dados de vendas de 2017, mas já antecipou uma projeção. Aumento de 3,9%. Já para este ano, a expectativa é de um aumento de 5,1% nas vendas no setor varejista. Caso confirmado, o maior crescimento desde 2012. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Muito bom, Paulo. Obrigado por essas informações. Estratégia, modernidade e racionalidade. Esses foram alguns dos conceitos adotados pelo governo para criar o TaxiGov, uma ferramenta tecnológica que substitui o uso dos antigos carros oficiais. Um ano depois do projeto piloto ganhar as ruas do Distrito Federal, o Ministério do Planejamento faz um balanço da economia gerada e espera ampliar o uso do sistema entre mais funcionários do serviço público. Em vez de usar os carros oficiais e exclusivos, agora os servidores estão se deslocando de táxi. O processo é simples. Quando o servidor precisa sair do órgão onde trabalha para participar de uma reunião ou para resolver alguma demanda, ele usa um aplicativo de celular para chamar o transporte. Antes de sair, o servidor coloca uma senha de identificação no aplicativo do taxista. Pronto. O carro leva o funcionário até o local desejado. Uma economia de dinheiro e tempo. Muito mais rápido. Tanto tempo de atendimento é melhor, quanto mesmo requisição de serviço. Antes, nós tínhamos que ligar para a central de transportes do próprio órgão, pedir para alguém chamar o motorista para vir prestar o serviço. Hoje em dia, nós mesmos fazemos a aquisição. É muito mais prático. Mais de 20 órgãos federais já utilizam o serviço. O valor da corrida, com desconto, é cobrado do governo. Os táxis ficam disponíveis todos os dias, a qualquer hora. Quase 26 mil servidores já estão cadastrados no aplicativo, que pode ser acessado pelo computador ou pelo celular. Desde que foi implantado, o TaxiGov gerou uma economia de 60% em relação aos outros sistemas. Foram 3 milhões de reais a menos em gastos com transportes. Neste ano, fundações e autarquias passam a usar o serviço. Com a adoção do TaxiGov, o governo vai deixar de usar sua própria frota gradualmente. A previsão é que todos os órgãos da administração no Distrito Federal passem a usar o serviço ainda neste ano. O projeto deve ser expandido para outras cidades com muitos servidores, como Rio de Janeiro e São Paulo. Para o Ministério do Planejamento é um ganho de controle. O Ministério toma conhecimento praticamente em tempo real de cada viagem, de cada deslocamento realizado em todos os ministérios. Sabendo, consequentemente, quais são os horários mais demandados, os trajetos mais percorridos, quais são os servidores que mais utilizam o serviço de transporte. Em entrevista ao programa Por Dentro do Governo, da TVNBR, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, anunciou que o serviço vai passar a ser usado também por funcionários do alto escalão dos ministérios. Antes nós tínhamos carros próprios, tínhamos carros alugados, motoristas, despesas de manutenção. O conjunto custava 60% mais do que custa com a nova ferramenta eletrônica. A ideia é que a gente comece a aplicar isso em todo o governo e o próximo passo é aplicar para as autoridades, para os dirigentes do governo, uma vez que nós já aplicamos para os servidores em geral. O Ministério da Saúde vai oferecer 250 mil vagas para formar agentes comunitários de saúde em técnicos de enfermagem. O investimento nesses cursos será de mais de um bilhão de reais. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, com essa qualificação, os agentes de saúde vão estar aptos a fazer curativos, medir a pressão e a glicemia dos pacientes. A meta é melhorar o atendimento e economizar recursos. Os agentes de saúde estão presentes em mais de 5.500 municípios e são responsáveis pelo atendimento de quase 129 milhões de brasileiros. E para qualificar o trabalho desses profissionais, o Ministério da Saúde vai formar a partir de março 250 mil agentes de saúde em técnicos de enfermagem. Os cursos terão duração de dois anos e serão ministrados por instituições de ensino públicas e privadas que vão precisar se credenciar. Queremos um agente comunitário de saúde que na visita domiciliar tenha resolutividade. Que a visita que ele faz em cada casa, ele possa praticar ações de prevenção e promoção de saúde que sejam úteis para a melhoria da qualidade do atendimento de todos os nossos usuários do SUS. A ideia é que 80% dos problemas de saúde da população possam ser resolvidos já na saúde básica, ficando apenas 20% para média e alta complexidade, o que vai gerar economia para o sistema único de saúde. Atualmente, 70% da população recebe atendimento em mais de 41 mil unidades básicas de saúde. São quase 42 mil equipes de saúde da família em atuação. E em apenas um ano, o número de consultas realizadas nas unidades básicas de saúde aumentou mais de 230%, passando de 196 milhões em 2016 para 649 milhões de consultas no ano passado. A resolutividade, ela ajuda no sentido de evitar que as pessoas busquem outros graus de complexidade no sistema, que custam mais caro, evidentemente. O atendimento da atenção básica é o mais barato por habitante. Depois na UPA é mais caro, no hospital é mais caro. Então, se a gente resolve o problema de saúde dele na atenção básica, nós estamos economizando recursos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.